Agora sim, definição formal de grau de polinômio. Qual é o grau de um polinômio? Ouve isso, que eu não vou escrever. Você não precisa escrever essas coisas, pessoas, só aprende. O grau de um polinômio é o maior grau dentre os graus dos monômios que o compõem. Não precisa ser o primeiro que aparece, está claro isso? Tá, mas tem que tomar um cuidado, porque, por exemplo, no item A, suave, esse monômio tem grau 4, esse tem grau 1 e esse tem grau 0. Então, o maior é 4, então eu posso dizer no item A que o grau desse monômio é 4. Só que já no item B, eu tenho um monômio de grau 3, um monômio de grau 2, beleza? Que o grau é 2, não tem nada a ver com o coeficiente, um monômio de grau 1, outro monômio de grau 3 e um monômio de grau 0. Só que o monômio de grau 3 aqui, anula esse monômio de grau 3. Ficou 0, concorda? 0x³. Então, na verdade, o grau desse polinômio é 2. É o maior grau dentre os graus que sobraram. Está clara essa ideia? Beleza. Já no item C, grau 0, grau 2, grau 3, grau 4, o grau do polinômio é 4. e o item D de dado, esse monômio aqui, ele não tem grau. Isso não é grau 3, porque o coeficiente é 0, concorda? Esse número é 0. Então, esse monômio não tem grau, esse não tem grau, esse não tem grau, esse não tem grau. Esse polinômio aqui todo, deixa eu escrever assim, ele é o polinômio P de x identicamente nulo. E o polinômio nulo não tem grau. Está claro isso? Uma notação importante para vocês agora, rapidinho. Item E, o polinômio tem monômio de grau 1, monômio de grau 3, grau 2, grau 0. O maior grau é 3. Olha essa anotação. Vou escrever assim, o grau GR, parênteses, Pzão, é igual a 3. Tudo bem essa anotação? Alguns livros ainda usam a letra Del, que é essa letra aqui, que para quem já fez algum curso superior de exatas, é a mesma letra que a gente usa para derivada, por exemplo. Está legal? Então, pode aparecer isso daí também. Mas não é comum mais. O comum é escrever GR, minúsculo. Está bom? Aí aqui, Px igual a 4. O único monômio que esse polinômio possui é o número 4. E o número 4 é um monômio de grau 0. E, portanto, esse polinômio tem grau 0. Belezura? No item G, eu tenho dois monômios. Esse tem grau 1 e esse tem grau 0. Então, o grau do polinômio é o maior deles, que é 1. E aí vem o item que confunde a galera. Pessoas, Px igual a 1 mais i tem grau 0. Sabe por que tem grau 0? Porque quando a gente fala Px, a gente está estabelecendo que a variável chama x, não i. 1 mais i não é variável, é um número constante. Eu poderia escrevê-lo como 1 mais i, x elevado a 0. E aí tem grau 0. Beleza? Então, o coeficiente tem que ser um número. E pode ser qualquer número. Qualquer número que você estudou até hoje. Inclusive, números complexos. Está legal? Então, abre o coração aí. Se eu tenho Px igual a um número constante, então, o grau desse polinômio P é 0. Beleza? Deu para entender isso? Posso seguir? Faz assim com a cabeça quem está com a câmera e escreve pode quem está... Nossa senhora, fiquei tonto. Escreve pode quem está aí no chat. Vou seguir, pessoas. Vem cá. Exercício 2. E aí, Franco? Só alegria? Exercício 2 diz assim. Considere o polimônio P de x igual a 2x mais 3, tudo isso ao quadrado, mais 2x menos 8 e obtenha. E tem o coeficiente independente. Esse daqui eu não sei se vocês vão conseguir de cara, sim, mas eu vou dar 5 segundos aí para vocês tentarem. Vou contar até 5 e se alguém souber, abre o microfone e fala. Senão, eu explico. 5, 4, 3, 2, 1... Alguém sabe de cara o coeficiente independente disso? Uh, caraca. Eu entendo quem respondeu menos 8, tá bom? A resposta não é menos 8, a resposta correta é 1. Parabéns. Parabéns. Já já eu explico o porquê que é 1 e não menos 8. Tenha um pouquinho de fé aí. Tá? Se você quiser, vai tentando pensar o porquê também. Vou dar 10 segundos para você pensar o porquê, mas legal. Foi? Tá bom. Item B. Essa eu quero ver. A soma de todos os coeficientes. 5 segundinhos para vocês pensarem. Se souber, abre o microfone e fala. Alguém? 7. Não sei. Eu vi um 5. Eu vi um 7. Deixa eu fazer a conta aqui rapidão. Eu acho que é 5. Não. Se minha conta não está errada, a resposta é 19. Alguém chegou no 19? Tá bom, pessoal. Isso daqui é muito legal. Olha isso aqui. Vem comigo aqui em cima. Concorda comigo que um polinômio pode ser assim, né? 3x² menos 2x mais 1. Isso é um exemplo de um polinômio. Outro polinômio poderia ser menos 10x⁵ mais x² menos 3x mais 4. Certo? Se eu quiser escrever um pouquinho mais genérico, eu vou fazer assim. Vou colocar A vezes x elevado a n, mais B vezes x elevado a n menos 1, mais C vezes x elevado a n menos 2, mais etc. Tudo bem isso? Posso mudar a ordem? Porque eu não preciso escrever em ordem decrescente. A gente está acostumado, mas eu poderia escrever assim. 1 mais x² menos 3x⁴ mais x⁷. Não posso? Então, vamos mudar a ordem. E vou parar de chamar de A, B, C, D, etc. Eu vou chamar de A mais outro A, x elevado a 1, mais outro A, x elevado a 2. Não pode ser tudo o mesmo A também, né? Então, eu vou fazer assim. Eu vou chamar de A₀ mais A1, x elevado a 1, mais A2, x elevado a 2, mais A3, x elevado a 3, mais etc. Pode ser? Tá bom. Concorda que todos os coeficientes aqui são A, índice, alguma coisa? Vai fazendo assim comigo. Eu vou chegar em um ponto. Eu tenho um ponto com isso. Beleza. Concorda que todos os coeficientes aqui estão multiplicando x? Estou enganando vocês, hein? Estou enganando. Não. Tem um que não. Os outros, sim. Beleza? Mas esse daqui, não. Esse cara que não depende do x, ele tem um nome especial. Ele chama coeficiente independente. Beleza? Então, esse daqui é o coeficiente independente. Que era uma das perguntas, né? Ele perguntou quanto que era o coeficiente independente. E eu tenho certeza que eu sei como vocês fizeram, vocês que acertaram. Vocês meio que abriram isso daqui na cabeça, não foi não? Aí você pensou, independente vai ser só quando for 3 ao quadrado aqui, que aí vai ser 9. Aí subtraiu 8 e deu 1. Né? Então, vocês abriram isso aqui, mas vocês abriram só a parte que era importante para vocês naquele momento. Está perfeito, beleza? Mas tem um outro jeito. Tem um outro jeito mais legal. Olha isso aqui genérico. Você concorda que se o independente é o único que não depende do x, ele é o único que não é afetado pelo x? Ele é o único que, caso eu coloque no lugar do x o número 0, não some? Todos os outros sumirão e o único que sobrará será o independente? Então, um outro jeito de a gente encontrar o coeficiente independente nesse polinômio, ou em qualquer polinômio do mundo, era substituir o x por 0. Não interessa em que formato ele está escrito. Eu sei que o p de 0 será o coeficiente independente, que nesse caso vai dar... Isso some, 3 ao quadrado que é 9, isso some, menos 8 que dá 1. Vou colocar aqui, 2 vezes 0, mais 3 ao quadrado, mais 2 vezes 0, menos 8, que dá 9, menos 8, que dá 1. Esse daqui é o coeficiente independente. Então, a partir de agora, você não precisa desenvolver a porra toda para descobrir qual é o coeficiente independente. Imagina, basta substituir o x por 0. Mas não vai só decorar, entende o porquê, lembra do negócio que você acerta. Por que eu estou substituindo por 0 mesmo? Para assumir todo mundo que depende do x. Sobra apenas aquele que não depende do x. Belezura? E esse daqui, hein? Soma de todos os coeficientes. Como é que eu cheguei no número 19? Você acha que eu abri a porra toda? Poderia, tá? Eu acho que para esse tamanho de polinômio eu conseguiria fazer de cabeça. Se fosse muito maior que isso, eu já não consigo. Mas não precisaria. Olha que louco. Vocês concordam comigo que somar todos os coeficientes não é colocar 0 no lugar do x, porque aí ia cancelar os coeficientes. Na verdade, eu quero ignorar o x. Eu quero fazer a 0 mais a 1, como se o x não existisse, mais a 2, mais a 3, como se o x fosse neutro. Concorda? Olha, quem é o elemento neutro da multiplicação? 1. Vocês enxergam que se no lugar do x eu colocar o número 1, o resultado dessa conta vai ser a soma dos coeficientes? Simples assim. Só que o polinômio não precisa estar aberto desse jeito. Ele pode estar fechado, ele pode estar escrito no formato que quiser. Se eu colocar 1 no lugar do x, eu obterei a soma dos coeficientes. Então, ao mesmo tempo que o coeficiente independente pode ser calculado simplesmente substituindo-se o x por 0, a soma de todos os coeficientes pode ser calculada simplesmente substituindo-se o x por 1. E aí eu vou ter 2 vezes 1, mais 3, ao quadrado mais 2 vezes 1, menos 8. 2 mais 3, 5, ao quadrado dá 25. 25 mais 2 dá 27, 27 menos 8 dá 19. Se você não acredita em mim, abre esse negócio. Vê quais são todos os coeficientes bonitinho. Confirma que eu estou correto e vai chupar uma manga. Beleza? Mas deu para entender o porquê que eu substituo por 1? Sim? Precisa decorar monstruosamente? Precisa entender. Se você entendeu, você vai lembrar disso daqui fácil. Não é uma coisa difícil de lembrar caso você entenda. Beleza? Saberia, por exemplo, fazer o 3? Sozinho? Eu vou contar até 10 devagarinho para você fazer. Corre. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 3. 2. 1. Acabou! E aí? Conseguiram? Assustou o gato? Fizeram? Quanto deu? Pode falar. 31. Não sei, não fiz ainda. Deu 31 de vocês? Deixa eu ver. Para fazer isso, a gente vai substituir por 1, certo? Aí vai ficar 3, menos 2 que dá 1, mais 1 que dá 2. 2 à quinta dá 32, mais 1 dá 33, menos 1 dá 32, menos 1 dá 31. Meus parabéns. Mas é isso aí, gente. Foi só substituir o x por 1 e a resposta deu 31. Parabéns. 4. Agora eu vou dar só 5 segundos para você fazer, hein? São 5 segundos rápidos. Fim. Quanto deu? Engraçado que esse exercício 4 vocês não respeitam a ponto de abrir o microfone. O 3 vocês respeitaram, né? Porque o 3 era um pouquinho mais desafiador, mas esse é tão óbvio que eu não preciso abrir o microfone. Eu vou só fazer assim, pronto. É 1. Tá certo. Parabéns. É 1, né? Porque para descobrir o termo independente é só substituir o x por 0, 0 aqui, 0 aqui, 0 aqui. Sobrou menos 1 dentro do parênteses, mas está elevado a 100, que é um número par. Menos 1 elevado a 100 vai dar 1 positivo. Então basta colocar 0 no lugar do x para obter o termo independente.